Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Que bom estar com você em mais uma direção espiritual. Estamos com o livro A Imitação de Cristo, que está sendo uma bênção nas nossas vidas. Estamos rezando, estamos meditando com ele. Estamos no livro 1, capítulo 18, parágrafo 2. E nós queremos dar continuidade. Antes de dar continuidade, quero lhe dar uma palavrinha sobre aquilo que eu já tenho falado com vocês, que é convidando você a participar do DVD. Dia 25 de abril, Frei vai gravar o seu segundo DVD na cidade de São Carlos. Eu quero dizer a você que ainda não correu atrás do seu ingresso. Corre, porque as vagas são limitadas. E graças a Deus, muita gente está se inscrevendo. Muita gente está se inscrevendo. Mais da metade das pessoas já se inscreveram para o evento. Então, por isso que o Frei está anunciando para você. Você que quer ir para o DVD, não deixa para a última hora. Falta mais de um mês, mas você já pode garantir o seu ingresso. Já garanta a sua vaga para estar conosco nesse dia. Gente do Brasil inteiro está indo. Então, não importa a localidade que você esteja. Se Deus colocar no seu coração, te chamando para este evento, esteja lá. Vai ser um momento marcante para a sua vida. Vai ser um momento muito especial. Está bom? Dia 25 de abril. E para mim será uma alegria conhecer você, dar um abraço em você, tirar foto com você, autografar o que você quiser. O Frei já disse, não saio de lá sem cumprimentar todos. Sem cumprimentar todos. Então, será uma alegria ver, conhecer você. Vamos lá. Estamos nesse capítulo da imitação de Cristo tratando sobre o exemplo dos santos. O exemplo dos antigos. E nós vimos no vídeo passado que o exemplo dos santos podem nos inspirar. Eu dizia a vocês, é claro que a nossa meta é Cristo. Mas os santos, eles imitaram a Cristo. Os santos, eles seguiram a Cristo. E os santos têm muitos exemplos para nos dar. É por isso que a igreja católica nunca teve medo de olhar para a vida dos santos como um modelo. Porque são, de fato, modelos de virtude. São modelos que nos ajudam. Então, estamos no parágrafo 2 aqui. Quão pesadas provações sofreram os apóstolos, mártires, confessores da fé, virgens consagradas e tantos outros que quiseram seguir as pegadas de Cristo. Eles odiaram sua vida neste mundo a fim de possuí-la para a vida eterna. Que vida rigorosa e sacrificada levaram os padres do deserto. Que tentações longas e duras suportaram. Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo. Quão assíduas e ardorosas orações apresentaram a Deus. Quanta abstinência praticaram. Que zelo e fervor aplicaram em seu progresso espiritual. Quão rude guerra travaram contra a dominação do mal em si mesmos. Com que pureza e retidão permaneceram voltados para Deus. Trabalhavam de dia e passavam a noite em longas orações. Mesmo enquanto trabalhavam, nada os fazia interromper a oração interior. Fantástico. Filho e filha, vem aqui comigo. Vamos meditar ponto por ponto. E que o exemplo dos santos possa me inspirar a buscar a santidade. Nesse dia, você que está vendo esse vídeo hoje. Tenha certeza que toda vez que Deus te traz aqui para ver um vídeo do Frei. É Deus querendo inspirar no teu coração o desejo de santidade. O desejo de ser mais dele. Eu tenho certeza que toda vez que você vê um vídeo aqui, você sai com esse desejo. É a intenção deste canal. A intenção deste canal é fazer com que você busque a santidade. Quão pesadas provações sofreram os apóstolos? Meu Deus do céu, se a gente lembra de Paulo. Paulo diz, eu sofri, passei fome, eu passei sede, eu passei pelo perigo, eu passei pela nudez, eu passei pela espada. Olha, gente, eu só estou falando coisas bem drásticas, né? Passei por tempestades em navios. Paulo muitas vezes foi apedrejado. Os discípulos todos, os apóstolos todos perseguidos, os apóstolos todos, com exceção de São João, morrem decapitados, mortos, assassinados. Meu Deus do céu, se a gente olhar para os apóstolos, o tanto que esses homens sofreram, mas não abandonaram, mas não abandonaram. Quantos mártires, quantos confessores da fé tem a nossa igreja? Gente, quantas pessoas deram a vida pelo Evangelho? Quantos foram aqueles que morreram, comidos pelos leões? Quantos são aqueles que deram a vida pelo Evangelho? Eu poderia citar aqui inúmeros, inúmeros, inúmeros. Quantas virgens consagradas, quantas mulheres que decidiram consagrar a sua virgindade? Quantas mulheres decidiram entregar a sua vida a Jesus, enquanto tantas, se entregando às devassidões, às prostituições, mas quantas entregaram a sua virgindade a Deus? E tantos outros que quiseram seguir as pegadas de Cristo. João capítulo 12, versículo 25 Eles odiaram a sua vida neste mundo, a fim de possuí-la para a vida eterna. Quantas pessoas deram a sua vida para Jesus? E nós temos esses exemplos lá nos nossos antigos, lá nos apóstolos, onde começou a igreja. Sim, a igreja primitiva eram almas que davam a sua vida para Deus. Odiavam a vida neste mundo e a davam para Deus. E enquanto eu falo isso, eu queria que você entendesse que não é coisa do passado. Estas coisas deveriam estar impregnadas em nós. Aliás, como é bonito ver que ainda hoje tem pessoas dando a vida por Jesus. Como é bonito ver que ainda hoje há pessoas que estão dando a vida para Jesus. E eu quero pedir a nós, a esta graça, a mim e a você esta graça. Nós precisamos ainda, nos dias atuais, seguir as pegadas de Cristo. Que vida rigorosa e sacrificada levaram os padres do deserto. Quantos padres do deserto, quantos homens de Deus se refugiavam no deserto e ali ficavam. Em jejum constante, em oração constante, em tentação constante. Consagraram sua vida a Deus. Eram padres do deserto, eremitas. Quantos, quantos, quantos? Podia falar aqui de Santo Antão, por exemplo. Padres do deserto, que deram a sua vida a Jesus. Que tentações longas, duras, que tentações longas e duras suportaram estes homens. Quantas tentações, quantas provações. Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo. Eu queria que você entendesse uma coisa. As vezes nós achamos que quem está no mundo, está sendo provocado pelo inimigo. Mas eu creio que você já ouviu aquela historinha. Foi procurar o diabo no bar, o diabo não estava lá. Foi procurar o diabo na casa de prostituição, ele não estava lá. Mas foi procurar o diabo na igreja, lá o diabo estava. Foi procurar o diabo no convento, lá o diabo estava. Porque lá no mundo já são meus. Eu quero os daqui. Entenda isso. Entenda isso. Essa historinha tem uma verdade muito importante. Quantas vezes esses homens foram atormentados pelo demônio. Eu estou aqui com o padre Pio. Quantas vezes o padre Pio foi atormentado pelo demônio. Jogado da cama, apanhava de noite. Os padres no deserto, quantas provações. Santo Antão, quantas brigas com o diabo. São Francisco de Assis, quantas brigas com o diabo. E aí o que você precisa entender? Que quanto mais de Deus você for, mais você vai travar um combate com o diabo. Quanto mais de Deus você for, mais você vai sofrer tentações. Não é o contrário. Quanto mais do mundo você é, mais o diabo. Não. Depois que o diabo conquistou aquela alma, aquela alma desce sozinha. É como se ela descesse ladeira abaixo. Agora, para aquele que está subindo o monte, o monte Carmelo. Para aquele que está assumindo o caminho da santidade. Para aquele que está buscando as coisas do alto. A este o diabo faz oposição e oposição grande. Quanto mais santo você quiser ser, mais uma batalha você vai travar com as forças do mal. Acredite nisso. Quão assíduas e ardorosas orações apresentavam a Deus homens que oravam. Homens e mulheres que oravam com ardor. Quanta abstinência praticaram. Quanto sacrifício. Quanta abstinência. Hoje, praticamente, a gente não faz mais sacrifício. Quantas penitências esses homens praticaram. Quanto sacrifício. Quanta abstinência. Quanto sacrifício. Quantos dias de jejum. Quantos sacrifícios aplicados. Que zelo e fervor aplicaram em seu progresso espiritual. A todo momento queriam crescer espiritualmente. A todo momento progrediam espiritualmente. Quão rude guerra travavam contra a dominação do mal em si mesmos. Havia também dentro de cada um deles a luta contra a sua própria carne. Se você pega Francisco de Assis, é muito fácil de a gente ver isso. A luta que era travada com a sua própria carne. A sua carne que queria o pecado. A sua carne que queria o mal. Mas eles lutavam, eles lutavam, eles lutavam. Com que pureza e retidão permaneceram voltados para Deus. Trabalhavam de dia. Paulo dizia, aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Paulo dizia, eu quando estou convosco. Trabalho para que eu não seja fardo para ninguém. Ou seja, os homens de Deus trabalham. Os homens de Deus trabalham. E você não pense, por exemplo, que nós aqui num convento. Não há trabalho. Que a gente só vive rezando. Não. Os homens de Deus trabalham. Os homens de Deus trabalham. Como dizia a regra de São Bento. Como diz a regra de São Bento. Ora et labora. Trabalho e oração. Todo convento sério. Toda vida com Deus sério. É de muito trabalho. De muita oração. Trabalhavam de dia. E passavam a noite em longas orações. Trabalhavam, trabalhavam. Mas não deixavam de orar. Mesmo enquanto trabalhavam. Nada os fazia interromper a oração interior. Irmão ou irmã. Tudo isso pode ser aplicado a você. Mesmo enquanto você trabalha. E quantos aqui que estão me ouvindo que tem que sair cedo de casa. E voltam à noite para casa. Trabalham, trabalham, trabalham. Mas o seu trabalho não te tira de Deus. Entenda isso. Por favor. O teu trabalho não te tira de Deus. Enquanto você trabalha, você reza. Enquanto você trabalha, você reza. Enquanto você lava a louça, você reza. Enquanto você arruma a casa, você reza. Enquanto você está no seu trabalho estressado. O teu trabalho estressante. Você reza. Era assim que os santos faziam. E é assim que nós somos convidados a fazer. Eu espero que esta narração que o Frei fez te ajude. Te ajude. E te inspire. A querer a santidade. A querer a santidade. Eu queria que você olhasse para tudo isso que eu li e pensasse assim. Não é coisa do passado. É possível para mim. É possível para mim ter a mesma garra que eles tiveram. É isso que eu quero, que Deus quer gerar em nós. A mesma garra que eles tiveram. Nós precisamos ter. E deixa eu te falar. Talvez está faltando isso na igreja. A mesma garra para ser santo. Paulo vai dizer. Ainda não lutastes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ainda não lutastes até o sangue. Ainda não lutastes até o sangue. Que você tenha a garra para ser santo. Que você tenha a garra para buscar a Deus. Olha o exemplo deles. Olha o exemplo deles. E que você tenha a garra. E você tenha a garra. E você tenha a garra. Quando quiser desanimar, não, 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 garra, eles também sofreram, eles padeceram, mas eles não desanimaram, eles não desanimaram, eles mantiveram o foco. Queremos Deus, queremos ser santos, que você que me escuta agora, garra, força, coragem, não perca o foco, o foco é Jesus, o foco é a santidade. Olha para os santos e se inspire, que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.